O vendedor é maluco, ele é louco, fiquei nervoso, eu comecei a gaguejar na hora do vídeo, comecei a treinar, comecei a suar, aí eu falei assim, não rapaz, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou entrar em contato com o vendedor, isso aqui tá errado, vou mandar de volta, ele vai ter que dar o jeito dele, aí fechei o vídeo, fiz o upload e entrei em contato com o vendedor, pra minha surpresa, o vendedor, muita gente boa falou pra mim, Leandro, olha só, isso aí foi uma surpresa que eu te fiz, porque através do seu vídeo eu fiz mais 4, 5 vendas, através do seu vídeo aí pro Brasil, aí em conclusão, esse tênis aí é um brinde que eu tô te dando, através da venda, da compra que você fez, nada mais justo do que te dar um brinde, eu falei, né irmão, eu falei assim, caraca mano, eu fui, eu fiquei maravilhoso, né cara, eu fiquei alegre pra caramba, porque eu falei assim, pô, eu falei assim, não, tem o Waze que tá indo, tem o Waze que o rastreio é esse, o seu Waze que tá chegando, chegou depois o Waze, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei maravilhado, eu falei assim, eu não esperava, eu esperava o que? O presente? Ah, o cara deve botar uma meia junto com o tênis, né, tava ótimo, né, porque assim, aquela coisa, né, lindo, nós que somos dois que a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente não espera muito reconhecimento, né, a gente espera assim, porque qualquer coisinha a gente faz, é igual criança, deu uma bala, tá alegre, tá alegre, né, o tênis de coração tá, tá lindo, entendeu, aí o Waze Camargo me deu outro tênis mesmo, um tênis que aqui vale 999 reais, mil reais o tênis aqui no Brasil, eu nunca compraria um tênis desse aqui no Brasil, nunca, no Brasil, não, eu não teria coragem, né, não teria coragem de dar mil reais, é muito dinheiro, porque ele saiu pra mim, comprando pelo Iber, em campo, quatrocentos e cinquenta reais, né, foi um peso, um peso muito bom, muito bom, né, quando o pessoal viu o tênis, o pessoal ficou doido, quando o pessoal viu o tênis, o pessoal ficou doido, quando o pessoal viu o tênis no pé, um tênis muito bom, e, 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 e ele na tabela tava mil reais, 999, aí o pessoal falou, é, é falso, eu falei, não, foi, eu mostrei, eu mostrei a caixa, eu mostrei tudo direitinho, eu falei, o pessoal ficou de bobeira, mas, meu irmão, foi uma experiência, assim, que eu tive, um americano, que eu chamo ele de irmão americano, porque eu não imaginava, ele é americano? Ele é americano, esse cara? Ele é americano, é, o pai é americano, é, o pai é do Iber, e ele é americano, né? Caramba, cara, ó, isso não informa essa parte, hein, o cara é americano, então? Desculpa, desculpa, então, tanto que ele é americano, é, pelo Iber, cara, foi, a compra que eu fiz, o cara é americano, ele morava nos Estados Unidos, né? Ah, você viu como é que é? Ele veio dos Estados Unidos pra cá, o tênis, é, o tênis veio dos Estados Unidos pra cá, né? Aí, aí eu não imaginei que ele fosse me dar o tênis de comissão, né? Eu não me pedi nada, né? Eu fiz a gente com a sua vontade, o camarada foi me deu, aí eu vou, aí depois eu vou te mandar o link aí, né? Manda o link, eu vou colocar aqui no vídeo pro pessoal, pra vocês verem. Ah, eu vou te mandar o link aí, você bota aí na minha descrição, o pessoal ri um pouco, tá ok? Mas foi uma experiência maravilhosa, galera, é assim, eu, eu, tive muito, é, foi uma experiência muito legal, né? Que quebrou muitos tabus, né? Por relação ao que muitos brasileiros quando vão pros Estados Unidos, falam dos americanos, né? Cara, e olha, olha, e veja como é que funciona a coisa, eu nem sabia que o cara era americano, eu pensei que era brasileiro mesmo, não sabia que era americano. Não, não, o cara era americano, o cara era americano, americano, né? Eu tinha até de vez de quando, é, me pedi ajuda pra uma amiga minha que, que, que é professora de inglês pra poder mandar, certo, a, 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 as frases pra ele, né? É porque ele bota lá no Google o tradutor, dá uma embolada, né? Não dá pra entender, mas eu, eu pedi uma ajuda, né? Ah, que legal, cara, esse, esse vídeo vai servir pra alguém, esse vídeo vai servir pra alguém, cara. Pra eles verem que o, que o, que o americano, cara, o americano é assim mesmo, cara. O americano é gente fina, cara, o pessoal tem tanto medo de americano. Quando eu, quando eu falo pros brasileiros, vem pros Estados Unidos e se, e se, e se enrola com os, com os americanos, se enrola que o que eu quero falar é ir pra igreja deles, sabe? Tá metido no meio deles, porque você vai tirar melhor proveito desse país ao redor desse tipo de pessoa. Se você quer o que, o que o americano tem, faça o que o americano faz. Se o americano, se o americano é, se o americano é bom, é mão aberta, se ele ajuda, faça igual e você vai ter o que o americano tem. É ou não é? É a minha opinião. Bom, eu vejo que é, é isso que eu vejo aqui. É isso mesmo. Pode concluir, desculpa. Não, não, pode conversar. É aquela coisa que tem muito brasileiro que tem essa mania de brasileiro, né? Que não tem, é, que, que tudo vem da índole da pessoa. Se você plantar o bem, você vai colher o bem, como você falou muito em seus vídeos aí, né, cara? Não adianta, meu irmão, tudo que você planta, você colhe. Tudo, tudo, tudo. E tem uma frase também que é muito conhecida também, meu irmão, que plantar é opcional, você planta se você quiser, mas colher é obrigatório. Uma hora você vai ter que colher alguma coisa, não adianta. Bonito, cara. Meu irmão, não adianta, é o que acontece, meu camarada, se você tem essa visão dos Estados Unidos, uma visão errada, né, você viu vários vídeos aí de pessoas aí, tipo assim, que tem aqueles vídeos, coisas que eu não gosto dos Estados Unidos, a pessoa vai lá e clica, a pessoa já é totalmente redimensionada por uma visão de um americano ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa mão de vaca, né, e o que acontece? Aí, isso, quando a pessoa já tem, já, já cria essa expectativa, né, a pessoa já fica igual o Wolverine, já solta as facas da mão e já fica já armado, mas não é assim, entendeu? É, a pessoa já se sente ameaçada, Wolverine, mas não é assim, não tem uma lição, entendeu? Eu acho que a pessoa tem um pouco de mudar aí, por exemplo, você tá aí já desde 88, né, desde 88 que você está nos Estados Unidos, você é um camarada excepcional, né, o que acontece, eu acho que a cultura, a cultura, ela muda muito as pessoas, na verdade, o ser humano, ele vai se adaptando de acordo com o ambiente que vive, né, o seu ambiente, o seu redor, isso. Tanto que você, né, tanto que você é um camarada aí que ajuda muitas pessoas, que é altruísta em muitas situações, que faz campanha aí de carro a preso de custo para brasileiro, né, irmão, entendeu? Não tem como o povo americano ter uma mentalidade não poder prejudicar até mesmo o imigrante que está chegando, né? Eu acho que a pessoa tem que mudar esse pensamento, tem que mudar essa linha, e eu tenho esse testemunho para passar para vocês, para vocês também, pessoal. Mudar um pouco essa linha de pensamento, né, não pensar que o americano é um pouco tirano, né, e, meu irmão, é aquela coisa, se você for de coração aberto, um pouco, uma boa intenção, se for um camarada de bem, né, você se dá bem, também. Vai se dar bem. E é como você falou, você colhe o que você planta, você planta coisa boa, por isso que eu falo já nos meus vídeos, se você tá aqui já 2, 3, 4, 5 anos, cara, já tá adaptado no país e tudo, por que não ajudar as pessoas que vêm, que estão começando a subir essa escada, no mesmo nível que você estava 5, 10 anos atrás, ajude eles, cara, ajude eles, tá legal? É assim, cara, se você ajuda, sabe quem tá de olho? Deus tá de olho em tudo isso aí, Deus tá vendo, fala assim, ó, aquele meu filho lá, aquele cara lá é gente fina, cara, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abençoar ele para o que ele merece, porque na Bíblia mesmo faz, o que você faz pelos outros, está fazendo por mim. Olha só, cara, olha a mensagem, tá ali, tá tudo ali, cara. É uma nova, é uma nova da nossa Bíblia, né, irmão, não adianta, é uma nova para a nossa Bíblia. É, isso mesmo. Mas, Leandro, vamos continuar conversando, eu só vou deixar o vídeo aqui, quer deixar o teu website volta aí, do Ebay? Do Ebay? É. Então, no caso do meu Ebay, você conta mesmo para comprar, pode ficar tranquilo, eu não vendo nada no Ebay, não. Eu só compro mesmo. Ah, você só compra? É, eu só compro, eu não vendo nada não, eu só compro, né. Ah, tá bom, tá bom. A minha, a, 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 a conta minha que eu queria no Ebay é mais para comprar, é mais para comprar mesmo, não foi nada para vender, nada não. Ah, sim. Assim, eu comprei muita coisa, eu tive de boca em boca, puta que merda, né, pegava aqui, comprava pelo Ebay e vendia para um, para um amigo. Ah, isso aí, isso aí. Que, esse, esse receio e tal, o mesmo ator, mas eu ajudava um amigo com, 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 com algo bem acessível, original e bom. Então, se eu se engano, assim, eu não tive isso como uma, uma, uma modalidade, assim, aquela coisa de ficar fixado, né. Fazer uma coisa assim mesmo para poder fazer essa compra para, para uso pessoal mesmo. Tá bom. Entendeu, galera? Então, rapaziada, olha, fique com Deus todo mundo, escutaram aí do Leandro, do Rio de Janeiro e quando você estiver por aqui, Leandro, a gente vai se conversar certinho, tá bom? Com certeza, meu irmão, qualquer coisa, só um grande abraço para vocês, graças e paz para todos aí, sucesso. E vamos que vamos, canal do lindo, dá um gostei no vídeo aí e vamos inscrever no canal que o cara será de 9 mil, estamos chegando a 9 mil, galera. Já passamos de 9, agora estamos com a caminha de 10, né. Rapaz, vamos para 10, cara, vamos fechar o ciclo, então. Então tá bom. Vamos para 10, vamos para 10, com certeza. Tá bom, Leandro, a gente conversa. Pessoal, conversamos mais tarde, fica com todo mundo aí, espero que vocês aproveitaram, tiveram, tiraram algum proveito desse vídeo aqui, para talvez abrir a mente de vocês, de quem realmente é um americano. E olha, cara, eu não sabia que esse cara era um americano que tinha entidade sistêmica, mas saber, Deus, por que as coisas funcionam, né, não é? É verdade, acabou acontecendo, a gente conversando e vamos fazer, vamos fazer o vídeo, vamos embora. E para mim é uma honra estar aqui, cara, é uma honra muito grande. E a câmera nova, e essa aqui. E a câmera nova, galera, comprou a nova. Câmera nova. O Leandro está estrelando. Vamos ver se funcionou, vamos ver se funcionou, porque não. Carre o ano. Eu não sei se o ângulo está certo, eu não sei nada, eu estou testando, mas essa foi a primeira filmagem. Falou, Leandro, fique com Deus, pessoal, vocês também. Ah, Leandro, fica no telefone que a gente vai terminar conversar, ok? Ok, lindo, ok, lindo. Tudo de novo, galera. Tchau, tchau, pessoal.